E aí, aqui está Neto, vinte anos com o Special Olympics a organizar sua caminata para recordar o fundo para fazer a sua atividade para o seu atleta especial. O que está no dia 5 de março de 2023, de maneira acostumada, é a sala de fora de casa indicativa e terminar no rincão. Também, ela não terminar na época para o rincão, mas é só uma outra vez para a reconstrução. Então, ela acaba dentro da missa, caminando antes, não estava na pista de dia, Sani. A carta para o Acatom, está obtendido a ser que a turma é o nome da diretiva de Special Olympics, e também a senhora Vilma, e também a chamada 5257080, que é o mestre de carta. E o pick-up t-shirt, agora vamos buscar, vamos comprar o carta, vamos buscar o t-shirt. Também não luta no mundo, mas é ainda aqui para o imenso motivo de ecaia, não é o que está aqui para, porque essa é a nossa cantora, que é o dia 3 de março de 5 horas, passator, está chegando na perna e já sabra, dia 4 de março de dia 4 de março de 5 horas, até 4 horas da tarde. E a carta, na hora, que é a hora que está open, eu sei que a turma é a diretiva de Special Olympics, que é que eu faço Vilma, e também pode chamar na 5257080. E também, se sobra, eu tenho também dia 3 ou 4, tem a cura de escola aqui, e vou passar também para o Acatom, se a sobra. Então, esse primeiro lugar, vou ter um t-shirt Special Olympics, porque essa hipótese estava entrada, estava participando, mas também um bom cat. Um bom cat, a pessoa está em caminho, está baixo, um tique largo, e lá na vista, quilômetro mesmo, está em casa. Então, um bom cat, isso não tem mais que ele está mais trempando, está um tique escuro, está escuro ainda, não um tique escuro, está escuro, para não ter uma boa luz na base, para evitar que não vai dar de outro, qualquer coisa. Então, o importante também, é que eu vou colocar em Francisco, eu vou avisar, para guardar a hora, porque eu lembro de diretiva de Special Olympics, que é uma senhora, para sair, sair, e não sair em primeira hora, vocês saem para ter esse problema, só. Ou vai sair em primeira hora, ainda tem outra, três, outra gente, então, como na pia, como está, vai ter um acidente, então, guarda até no momento, que é uma senhora passada. De maneira, Ana Maria Vizagaba, de 20 edições, Guacatón, distância, total, Ronde 30 quilômetros, lotim diferente post, total, 8 post, nos, lo está, exatamente, cinco horas de meinta, lotim três salidas, é quase cativo na nossa linha, cinco horas em ponto, nós temos também na estadião Xetor, estadião de playa, e também nós temos na bombida, 8 horas de meinta. Deus te enviou para o participante, não, com muito trempan, não, com distância, muito largo, e não dá 8 horas para estar setor na estadião de playa, não dá uma bombida, 8 horas de meinta. E, participando de Rincón, Böslo saí metade de quater de Mardugá, meinta trempan, saí de Tia Sani, e parquês, para trás de Misa, direcção, estadião de playa, muda com Nampoco e Bösdan, Coutaparana, estadião de playa, para seguir para essa linha. Nós postam, nós lutim, o primeiro post, na Great Escape, Ocean View, nós temos na Faris Bombida Bar, nós temos também na casa de família Alice Gerald, pegar com Flamingo Beach, nós temos também na Bombida, Hilltop, Thousand Steps, Tolo, e lástu pós lota na Carpata. Nós usamos para ter água, alguma fruta, para assim, cada participante possui seu estômago e seguir direcção de Rincón. O ponto mais, mais importante, nós pedimos à comunidade de Bruneiro, todos os participantes, para todos estarem juntos, estarem juntos, por favor. Essa aí, em conexão, que tem que enviar, eu ponhavo com acidente, para sobra das curr, em momento aí, eu ponhavo com, eu ponhavo com, eu ponhavo com essa cana, para mim, com cinco, eu ponhavo com o acidente. Que mande, por favor, na momento, quando nós estamos de cinco, tu rende, no momento, tu, tu, vai estar por meio sem cor, cinco passados e cinco, e cana do, of corredor na Lostar. No momento, no salí, de salinha, vai escanar por favor, quita direcção Sorbon. Caia, fan apps, vai para a Riba, seguir camin Sorbon, lora direcção de minha playa, Boulogne, e posteriori, qual está na bom binibar, qual antes farise. Assim, você pode seguir com a ruta que tem acostumbrado, vai direcção Rincón. Cana do, corredor, se está seguir direcção de playa. Na nota lora, direcção de Sorbon, eu vou seguir. Caia Internacional, no momento, quando nós chegamos, eu vou ficar mais longe, vai direcção de plaza, direcção de Chachacha Beach, malecão completo, subi. Camina antes estava da VKBA, direcção Rincón. Daí de lá, tem pergunta, nós lhe contestamos segura. Também me quero agregar a CECA, para todos os participantes, não muda a ruta. É a ruta que tem, caminho que tem seis anos, siga a ruta. A ruta não tem somente post, mas também tem Rode Cruz, tem WC e também tem membro da diretiva de Special Olympics da Cori, para se algo passar. Então, quando eles passam, eles vão seca. Se eu vou mudar a ruta, seja de bicycle, ou para a caminata, não tem ninguém se algo passar. Então, mantém na ruta. Na chegada na Rincón, daí de lá, tem um bairro que tem um playa-back, para a Estadio, está bom, aí de lá. E também tem um flat-true que tem um bairro que tem um playa-back. Na final, também tem uma maneira costuma, nós temos um shopping e um breakfast chiquito. E essa é a nossa bairro que tem uma organização sem fundo. É uma atividade que nós organizamos para pôr raiar fono, para pôr organizar, não somente a atividade, não para ser atleta não especial, mas também para não participar, para futebol e deporte. E aí, aqui, também Special Olympics, não vai participar de World Games, Special Olympics World Games International, Special Olympics World Games 2023. Essa aqui está tomando lugar na na Berlim, Alemanha. E fecha da dia, fecha de games nam, de chefe de 25 de juni. E o ano foi febuneiro, de 25 de juni. E World Games, aqui está um adaptar. Antes, você sabe, mas que 10 mil atletas participaram. E aí, aqui está 7 mil atletas para participar de 26 esportes, e 70 países participaram. E aí, também, na a CROP, eu estava de atleta. E aí, aqui, Special Olympics, de Bonneiro, participaram, somente por 6 atletas. Também, na a CROP, e deporte de Bonneiro, deporte de Bonneiro, que vai participar de bolas e e, assim, o andamento. Então, esse aí, não está, tem um artigo, que está enviando o discurso e oito para o World Games. Agora, que nós temos mais informações, esse aí está, por meio, não vai, nosso bolet, já, uma rueda de prensa para dar mais informações.